Salve galera, eu sou o Bruno. Eu sou a Evelyn. Estamos aqui começando mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui no Beto Carreiro World porque é o nosso aniversário, né? E a gente veio aqui comemorar. Vocês devem estar pensando meio que ostentação, né? Não, mas na verdade aniversariante não paga, é de grátis. Então a gente veio aqui curtir um pouquinho e a gente vai nos brinquedinhos e eu acho que vai ser legal. Mais tarde tem uma surpresa pra ti, tá? Que eu não vou falar, é uma surpresa, né? Então vamos ver. Tem medo de brinquedo, altura, assim, essas coisas? Não, né? Não, né? Fala que sim, pra ter graça. Então é isso, a gente vai nos brinquedinhos e vamos ver se a Evelyn realmente é corajosa, né? Acho que é, né? Porque ela faz drift e tal. Acho que ela é foda, né? Então bora lá. Ó, pra quem não entendeu, a gente faz aniversário quase no mesmo dia. Eu faço dia 16 e ela faz dia 15. E aí? Então eu e ela entramos de graça porque o parque só abre na quinta-feira, né? Meu aniversário foi terça e quarta. Então quem não deixou parabéns pra mim, faz favor entra no meu Instagram e deixa parabéns pra mim aí. Mesmo atrasado, beleza? Primeiro brinquedinho, então a gente vai na ponteia russa. Tem fila, né? Vai fazer o quê? Tá nevosa, amor? Não? Mais ou menos. Depois vamos naquela lá? Aquele calor ou o vento? Na amarelinha lá. Vamos. Aí, aí. Tá firme? Tá firme, né? Nossa, o tenegrito tá passando. Ai, ai, ai. Então não ficou com medo, então? um pouco um pouquinho dá medo porque ela é um pouco velha nessa montanha russa ela tem acho que a minha idade né é uns 25 anos tem aí dá mesmo mas ela não tem 27 deve ter menos a abril não curtiu muito a montanha russa agora está perguntando como é que funciona pra ir na bolha que é tipo de crianças mas pode criança aí no caso pode crer nesse brinquedo aqui no elevador que é bem legal mas está fechado em manutenção o próximo brinquedo que a gente vai a firewhip e olha que legal e cultura a farinha montanha relativamente nova que no beto carreiro mas ela na verdade já existia lá no japão no circuito de suzuka tem um parque do lado e essa montanha russa ela tava lá ela veio de navio toda desmontada pra cá é legal né parece que vai perder o pé é só não deu pra filmar né não deixaram nós filmar levou uma esporra ali não deixaram nós filmar mas nós vamos fazer isso ele tá de novo vamos vir de novo pra conseguir filmar mas foi legal gostou né esse deu mais medo esse foi mais tenso é foi tenso isso eu confesso que eu fiquei com medo ainda bem que a gente não filmou porque eu fiquei com a cara assim é isso é Agora tá pegando o gelo, hein? Agora que parece uma agente secreta. Tem essa força dessas bombas aí pra levantar tanta água. A nossa meliante agora vai se trocar. Ponha um toquinho de novo. Ponha um toquinho de novo pra dar uma gatinha. Não. Agora o brinquedo que eu vou ser sincero pra vocês que eu tenho medo também. Que é a Big Tower. É muito alto esse negócio, vocês não tem ideia. Dá medo demais. Vamos nesse negocinho, né? Não sei nem se eu vou ter coragem de filmar, mas vamos lá. Pensando. É, estamos pensando aqui. Aproveitar que a gente tá aqui do lado do show, onde era o show de carro, né? O antigo show do Velozes e Furiosos e agora eles estão mudando todo o cenário. Vai ser a temática da Hot Wheels. Uma pena que tá fechado agora o show. Mas eu acredito que quando ficar pronto vai ficar mais legal ainda. Eles estão preparando várias novidades. Eu vou tentar filmar pra vocês. Com certeza vai ficar top esse show. Eu tô ansioso e na hora que lançar vamos ver se a gente vem aí pra gravar pra vocês. Novidades aí. Lembrando que nosso parceiro aí, amigo Márcio Cabeça, é um dos pilotos aí do show. Além de vários outros amigos aí. Vamos ver se a gente ia andar de carona, né? Eu queria ter andado de carona hoje, mas tá fechado. Já decidiu? Vamos. Vamos, né? Tá. Vou tentar filmar. Com falta. Pra GoPro? Vamos lá. Não, com essa aqui não dá. Bora lá então. Então esse é o brinquedo que dá medo. Dá pra ver o balneário daqui. Eu tô com um brinco. Esse daqui dá medo. Ai, ai, uma peça. Eu não olho pra baixo porque eu tenho realmente muito medo. Olha, olha, olha. Valado? Ai, 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 Essa deu uma travada aqui A alma foi embora do meu corpinho Eu fiquei assim, ó Eu travei ali na hora, parecia que Eu travei literalmente Tô tremendo, cara, esse brinquedo é muito massa Eu acho que de todos os brinquedos Eu já fui bastante parque na Disney Já fui e tal, mas esse eu acho que é o brinquedo mais legal de todos De todos, disparado Porque ele realmente dá medo A câmera tá tremendo, vocês estão percebendo Ele dá muito medo esse brinquedo, galera Porque é muito alto, é uma queda livre Tipo a sensação de pular de paraquedas Cara, vamos de novo depois, né? Vamos de novo depois, é muito legal Bem depois do almoço A primeira vez dá medo, aí depois vicia É foda Tá, vamos nos brinquedos bem radicais Vamos no brinquedinho radical agora, amor? Vamos Qual? Carre em choque Carre em choque? Será que dá pra fazer drift ou carre em choque? Vamos tentar Tá, eu vou num, vai em outro Sim Beleza, vamos ver quem vai se dar melhor nessa aventura Vamos ver quem é mais piloto É, entreguei, entreguei Opa Não põe a ré Se vira tudo, fica a ré Quase enceria, quase enceria Agora então o presente de surpresa pra Evelyn Presente de aniversário, né? Tem ideia do que que é? O chapéu de Beto Carreiro Tem a ver com carro Um carrinho de bate-bate Sim, eu ia te dar um carrinho pra botar em casa, não, não, é outra coisa Ó, esse é teu presente Pra ter uma foto no carro? Não, é pra tu andar nele Juro? Aham Não, né? Do lado? De carona Dirigindo, né? Capaz Então ó, tá aqui pra tu escolher o Mustang Mustang GT ou Camaro Eu sugiro que tu escolha o Mustang Porque às vezes o Camaro Tu já pode pedir pro Renato Garcia deixar tu dirigir o dele, né? Porque dia 10 de junho a gente vai tá lá em Londrina Fica a dica, Renato É, ele quer dirigir o meu carro Então já aproveita e vou pedir pra tu dirigir o carro dele Uma troca É, então tá Ué, eu gosto mais de azul Azul? É É conversível, não vai estragar teu cabelo? Amar? Acho que dá um jeito Ó, vê se acabou a posição do banco pra ti Não, nem alcanço Não, mas depois então tu ajusta Só pra, preciso botar na embreagem? É automático Ó, aham Ó, aham Vamos dar rolé então? Bora? Bora Coloca no máximo, moço Tem que botar no máximo aí pra ela Ah, você já alcança, seu palhaço? Alcança? É Alcança, aham? Diz aí, é comum mulher vir aqui dirigir ou é mais... Sempre mais preocupante assim? É, sempre mais preocupante Sempre quis ter um convencível É Sempre quis ter o quê? Um carro convencível É, dá uma sensação de liberdade a mais Após um teste de drive, se for bom Tu vai me dar um? Não, compra a tu! 40, né? E até 50 milhas pode ir, né? Pesa-se nesse negócio, Tiro Não, é até 40, né? Ah, tá Não, até 50 milhas pode E 50 milhas vai onde? Até o meio? É, não tem isso É, aqui com o meu carro eu faço bem rápido Olha, essa rótula aqui é legal, hein? Sair de lado Não, tá bom E tem buzina? O que que é? Tem buzina? Pra que você quer saber buzina? Também, é Só pressiona forte Uhul! É que dá 60 milhas você pode É, acelera um pouquinho Cabeleira Tá bem legal o cabelo lá da cara Não, tem que você Acho que é por isso que a mulher não gosta de carro no Cira Galera, agora com todo esse negócio Posso mozinhar? Não! O que? Faz ideia Boa! Esse tem escada no teto, hein? Caraca! E aí amor, o que achou do rolé? Dilatado Dilatado, é? Gostou do carro conversivo? Dá pra comprar um? Não atrapalha o meu cabelo? Mas não é, mas eu ando de cabelinho amarrado Ando de boné e tal Não, de boné não De cabelinho amarrado Tá, agora o pessoal vai querer saber É mais legal o 370? Diferente É diferente É diferente O vão que é legal, né? O vão que é legal E o cabelo ao vento é legal também Ah, legal Eu não gosto do carro conversivo Por isso que eu... É, eu gostei porque ele é um pouquinho mais alto Porque o 370 eu consigo enxergar melhor a pista Hum, entendi E automático E automático Não canso pé E galera, quem quiser andar aqui no Mustang, né? Ou no Camaro Chega aqui no Beto Carreiro, no Super Carros Fala pro parceiro Leandro aqui Que vai atender vocês muito bem Ou, pra quem quiser andar nesses e em outros carros Em Gramado, no Rio Grande do Sul Também tem Super Carros Ah, é verdade É, lá também Então pessoal, vou deixar o link das redes sociais aí deles aqui embaixo Tem um acesso lá pra dar aquela força É muito top aqui os carros E vale a pena, né? Quem quiser Vale muito a pena A galera fica pedindo pra dar no meu carro É, tá, vem aqui que anda num carro parecido É isso então galera Dia chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostou do rolê então amor? Muito Muito legal Valeu muito a pena Então tá Tô esperando o meu presente agora, tá? Ah, tá Pode deixar Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o joinha aí Muito importante pra nós, né? E se vocês não são inscritos no canal Se inscreve aí pra ficar ligado em tudo É isso aí A gente vai ficando por aqui Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho